Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa tarde, boa tarde Vamos lá para mais uma rotina Nossa semifilmada Tá muito frio, tá muito frio, tá muito frio Não cansando de agradecer a todos vocês pelos comentários Slalom Perigo hein, olha o que ela tá fazendo Ah que frio hein brother Porque aqueles dias que tivessem ficado em casa ia ser bem legal né Bons tempos Poo Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui é a nova Cracolândia Que é a nossa direita Ai é coisa horrível É foda 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 É foda